Senhoras e senhores, vos apresento este que é o elo perdido entre a Hilux modelo Garboso e a Hilux Pitbull, o modelo semi-garboso, belíssimo, motor 3.0 turbo, bomba semi-eletrônica, um verdadeiro equilíbrio entre estilo, originalidade e desempenho. Estou andando com essa caminhonete aqui, alguns 40 quilômetros mais ou menos após a revisão, cheguei na cidade de Santa Carmen e falei vou fazer uma apresentação para vocês, precisamos apresentar essa caminhonete para vocês que não a conhecem, afinal essa aqui é uma 2004, 2005, a última das moicanas antes da Hilux se transformar em Pitbull, um modelo totalmente eletrônico, com câmbio automático e mais alguns acessórios, a eletrônica automotiva, caminhonete de único dono, 175 mil quilômetros rodados, simplesmente impecável. Se você sonha em ter um modelo como esse e você encontrar uma caminhonete como essa, saiba, você pode jogar na Mega Sena na mesma semana que você também irá ganhar. A caminhonete está impecável, guerreiros, e para tanto eu preciso que vocês a conheçam, por isso vamos fazer uma avaliação aqui dessa caminhonete nesse cenário que eu achei belíssimo. Uma madeireira aqui da cidade de Santa Carmen, olha aí. Gostaram? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala, Leandertão? Falamos direto da cidade de Santa Carmen, em Santa Carmen, e vamos começar agora mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E não é só um BDA comum de oficina, guerreiros. Vamos apresentar para todos vocês que gostam de caminhonete, um pouco da história da maior caminhonete do mundo. É verdade. Pessoal da Mitsubishi deve estar, ó. Estamos com ela aqui. Hilux 3.0 Turbo 2004-2005, modelo semi-garboso. Nesse canal nós chamamos as Hilux de 92 a 2001 de modelo garboso. De 2002 a 2004, semi-garboso. 2005 e diante, pitbull. 2005 e 2016, pitbull. 2016 e diante, modelo tubarão. Beleza? E vocês vão ter a grande oportunidade de conhecer em detalhes esse modelo semi-garboso. 2004, 2005. De único dono. Com uma palavra. Impecável. Imaculada. Insubstituível. Sensacional. Beleza? Mas vamos lá. O que vocês querem ver é a caminhonete. Certamente que sim. Guerreiros, como eu falei, escolhi esse cenário aqui para demonstrar aqui um dos motores que sustentam o nosso Brasil, que é o agronegócio, principalmente aqui no Mato Grosso. Guerreiros, vocês estão vendo aqui uma madeireira. Essa história com aquelas plaquetinhas brancas ali significa que é manejo florestal. Se é manejo florestal, é sustentável. Portanto, aqui está tudo dentro da lei e tudo que vocês precisam para manejar uma floresta. Porque a floresta, guerreiros, ela tem que se renovar. Você tira as toras maiores e vai renovando. Beleza? Muito bem, guerreiros. Olha o que temos aqui. Mas vamos falar da caminhonete, que é isso que vocês querem ver. Não é isso? Uma modelo semi-garboso impecável. No vídeo das revisões dela, eu falei do interior. Quero mostrar o interior em detalhes agora para vocês. Olha isso, guerreiros. Quando eu cheguei nessa caminhonete, a primeira vez eu perguntei para o dono dela, que é o Roberto Sbicci, eu falei, você limpou o painel? Guerreiro, esse painel nunca foi limpo. Esse painel nunca foi limpo. Olha isso, gente. Original de fábrica. Olha essa caminhonete. Quando você olha por aqui, olha. Olha essa coluna de direção. Olha o detalhe dos plásticos. Cadê folga? Impressionante. O banco tem uma capa, certo? Mas esse campo aqui, esse banco, não há capa não. Tem duas. Na falta de uma, tem duas capas, tá? É assim que funciona, guerreiros. Você coloca duas capas no banco, ó. Para cuidar. Olha o original ali. O forro original. Impressionante, né, guerreiros? O forro original é nesse tom aqui, ó. Ele é cinza, com as cores aqui. Essas cores verde, ocre. Né, cores terciárias. Verde, roxo, um cinza mais claro. Eu tô conseguindo dizer quatro cores. Roxo, lilás, verde e cinza. Tá vendo? Esse padrão de cores aqui, obedece ali no banco também. Todos os detalhes das caminhonetes estão impecáveis. Impecáveis, guerreiro. Tudo original de fábrica. Vírus original de fábrica, certo? O para-brisa original de fábrica. Olha o Toyota aí. Pneus, obviamente, já foram trocados. Lanternas originais de fábrica. Na revisão que fizemos, escrevemos o 4WD ali com o nosso gabarito, ó. O 4WD ali, tava apagado. Guerreiros, estão falando de um caminhonete com 18 anos de uso. Muito bem cuidada, é verdade, mas 18 anos de uso. Essa traseira com esse style adesivo Toyota na tampa traseira, sensacional. 3.0 turbo diesel. O mesmo emblema que vai nas SW4s, SRV 4WD. A Hilux modelo do Garboso é SR5. Mas você tem que se lembrar que V, em algoritmo romano, é 5. Portanto, continua SR5. Sabia dessa? Se não sabia, dá like no vídeo agora aí. Acessórios de época. Isso aqui, pra vocês, Zé Frizinho, isso aqui são cicatrizes. Isso aqui, autentica o estado original dessa caminhonete. Não pode trocar. Claro, se você quiser trocar, você troca. Mas eu não trocaria, certo? Como esses riscos na lataria, a gente, nessa revisão, a gente levou no martelinho de ouro e tirou todos amassados. Mas os riscos que são as cicatrizes, como eu falo pra vocês, falei, não vamos pintar. Não pinta. Porque se você pinta, tira a originalidade do carro. E ninguém acredita que foi só superficial. Sempre vai pôr defeito. Olha isso, guerreiros. Olha lá, 2004. Até no ano tem uma etiqueta original aqui, ó. Protegendo o ano, guerreiros. É diferente, né? É diferente. Olha aí, aquele saquinho de lixo também, Toyota bordado. Banco, capa em todos os bancos pra proteger. Aí você pergunta, como é que essa caminhonete chega esse ano? Por quê? É de qualidade, certo? E porque tem um dono caprichoso. Guerreiros, duas mediocridades juntas ou uma excelência ou uma mediocridade não se transforma numa excelência maior, entendeu? Geralmente, a mediocridade contamina a excelência. Aqui temos uma caminhonete de excelência com um dono de zelo excelente. Portanto, chegamos a 18 anos dessa maneira. Com todos os comandos originais. Inclusive, o aparelho de som Alpine original de época. Certo? A parte de plásticos internos. Não falta um detalhe. Parafusos originais. Todos devidamente... Ainda é o que se... É... Devidamente... É que eu digo pra vocês, olha aqui. Olha a cor original dele aqui, ó. Tá vendo? Tudo original. Caminhonete funciona absolutamente tudo. Não está à venda. Não me pergunte o valor. Não pergunte o valor. Se você me perguntar o valor, eu vou entender que você não assistiu o vídeo. Porque eu estou dizendo que não está à venda. Olha só. A porta. Todos os detalhes, guerreiro. Todos os vidros originais. Caminhonete nunca foi pintada. Foi feito um martelinho de ouro neste serviço. O para-choque traseiro é esse desenho, digamos, arredondado. O modelo garboso é aquele mais quadrado. Qual você prefere? Este arredondado ou mais quadrado? Fala aí nos comentários. Seguimos aqui, que é a apresentação. Hilux 3.0 Turbo Diesel na porta. Este borrachão lateral, que é de belíssimo bom gosto. Fica lindo, combina demais. E na frente, essa frente, sensacional. Meu irmão estava aqui hoje de manhã e ele falou, cara, essa caminhonete é muito bonita. A melhor frente que eu acho é essa aí. Falei, essa caminhonete, toda Hilux é bonita. E se vocês prestarem atenção, toda vez que você vê uma Hilux à distância, você vai perceber que essa linha de cintura aqui, são bem parecidas em todos e qualquer modelo. Sim, vocês perceberão. Olha só. Olha aquela Hilux vermelha que está vindo aqui. Perceba lá. Olha a linha de cintura dela. E olha a semelhança com essa aqui. Olha só. Essa aqui é 2022. Olha como tem semelhança a linha de cintura. Olha só. Olha ali. Fala, velho. Estamos só fazendo um vídeo aqui para a internet. Canal BDA 4x4 no YouTube, lá da Águia de Sinop. Estamos filmando para a internet. Aí põe no canal. Já não entende o que? Apresentando a caminhonete. Ah, essa caminhonete aí. É, aqui ó. Essa aqui, ó. Pera aí. Deixa eu dar meu cartão para os colonos aqui. Pera aí, guerreiros. Só um momento. Eu estou sentindo uma treta. Guerreiros, aqui o sistema é diferenciado, hein? Você viu o rapaz da Hilux Vermelho aí? Então, ele é vice-prefeito de Santa Cármen. Aí ele viu, você viu que ele perguntou de maneira áspera, né? Ele perguntou de maneira até meio áspera, né? O que aconteceu aí? Eu falei, pera aí que eu já... Quando eu... O que aconteceu? Eu senti ali um peso na palavra. Eu falei, não, fica tranquilo. Aqui, eu me apresentei e falei, não, eu te conheço. O pessoal fala de você aqui. Aí eu tenho um... E aqui em Santa Cármen tem muitos clientes aqui. Inclusive, inclusive um que é dono de mercado. Falei para ele, tudo resolvido, guerreiros. Que aqui é assim, guerreiros. Aqui, necessidade. Aqui, forasteiro, tem que se explicar, entendeu? Não me reconheceu. Agora reconheceu. Agora conheceu. Seguindo, guerreiros, com a linha de cintura que eu estava falando. Aquela luz vermelha lá do vice-prefeito. Tá aqui, ó. Certo? Vocês perceberam que o teto é bem parecido? Então. A Hilux mantém esse padrão há muito tempo. Eu percebi isso há alguns anos já. Que eu vi um Hilux de longe. Eu nunca... Pela linha de cintura. Linha de cintura, quer dizer, daqui... Pra cima. A linha de cintura, eu não consegui definir a Hilux que ano que era. E aí... Eu cheguei à conclusão que eles são bem parecidos. Obedecem sempre esse mesmo padrão de design. Então, começa sempre pra manter aquele traço. É um Hilux. Por mais que seja antigo ou novo. Se você começar a perceber de a distância, você vê que a linha de cintura são sempre semelhantes. Beleza, guerreiros? Então, vamos lá. Agora abrir o motor pra gente encerrar essa avaliação. Certo? Essa vídeo de youtuber não tá fácil. Como eu disse pra vocês, eu zerei lá na cidade de Sinop e andei 39,4 quilômetros. Ela tem 176,448. 176 mil quilômetros rodados originais. Após a revisão, guerreiros, nós fizemos a troca do radiador, das correias, correias dentadas, bomba d'água, limpeza, pintura e higienização do filtro de ar, troca do fluido de freio, troca do óleo da direção, troca total de fluidos, certo? Olha lá, vermelhinho. Que beleza, hein, guerreiros? Filtros totais. Tudo feito. O pessoal perguntou, não tem forno no capô? Olha lá o forno no capô. E pra colocar aqui, colocamos forno no capô, coxins, motor e câmbio, tudo novo, guerreiros. Aqui temos o sistema da turbina, desse lado. Essa caminhonete tem aquele filtro de turbina igual das Hilux novas, certo? Foi colocado novo também, coxin. Aqui o sistema, essa caminhonete é semi-eletrônica, tá? Somente a bomba dela é eletrônica. Por a bomba ser semi-eletrônica, aliás, ela não tem aquele controle de marcha lenta que vai nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Bem nessa posição vai aquele controle de marcha lenta, nosso modelo Garboso, por exemplo. Nessa não tem. Porque esse painel aqui, tirando o volante e a cor do fundo dos instrumentos, é idêntico ao do modelo Garboso, certo? Claro. E a parte de forração de portas e tudo. Como essa aqui era o carro-chefe da época, ou melhor, a melhor caminhonete, mas é a maior em categoria, perceba que ela tem acabamentos cobrindo aqui a coluna de direção, ó. Esse plástico aqui, ó, cobrindo essa coluna de direção, aqui, lá, certo? Se você ver no modelo Garboso, tem sempre a coluna aparecendo. Porque carro, quando ele é de nível superior, geralmente a pintura não é pra aparecer por dentro, ó. Você olha assim, você não vê pintura. Você vê ali na coluna da porta ali, um pouco de pintura, mas geralmente, internamente, quando o carro é premium, que é o caso dessa caminhonete na época, é coberto toda a parte de pintura, de lata interna, só pra que o motorista e os ocupantes do veículo tenham em mente, somente, ou melhor, tenham a visão somente dessas partes que traduzem conforto para o veículo. Outra diferença aqui, ó, que é aquele manual, o famoso manual da Hilux, que se você quiser comprar, a gente vende ali na Águia, ele não fica aqui na frente, ele fica aqui, ó, olha ele aqui. E também de medida diferente, tá? Então ele tá aqui, impecável, inclusive, impecável, certo? Muito bem, guerreiros. Então, guerreiros, essa aqui, mostrando pra vocês assim, 4x4, rodas livres, você não precisa girar a roda livre pra funcionar, ela liga somente na alavanca. E a alavanca 4x4, vocês sabem que eu já falei que todas as caminhonetes deveriam voltar para o 4x4, porque é sensacional. Aqui está o controle do ar-condicionado, idêntico, não é nem semelhante, é idêntico do modelo Garboso. Mas esse painel aqui, ó, é idêntico. O console central também é idêntico. Enfim, é um modelo Garboso melhorado, com motor 3.0 turbo, 1KZT, das SW4s, que chegaram ao Brasil 97, com o upgrade de bomba semi-eletrônica. Beleza, guerreiros? Então, vocês estão vendo aí a caminhonete, apresentando pra vocês. Espero que tenham gostado. Vocês viram aí que a gente teve que conversar com o vice-prefeito de Sinop, de Santa Carmen, aliás, o Pablo. Pablo, um abraço aí, tá? Um abraço, fica tranquilo. Eu falei pra ele, calma, aqui eu tô filmando. Eu falei pra ele, ó, expliquei que as madeiras ali estão plaqueteadas, plaqueteadas, tem manejo, tem tudo, tá dentro da lei, da maneira que tem que ser. Porque a floresta, guerreiros, a floresta tropical, ela tem que ser renovada, certo? Ela tem que se renovar. Você tira as flores maiores, as árvores menores crescem, entendeu? Então, isso é natural, isso é normal, isso é da vida. Claro que existe o extrativismo vegetal responsável. Não estamos falando irresponsável aqui. Eu poderia fazer o vídeo porque é totalmente responsável, dado a prova, ali, o probatório de que são madeiras legalizadas. Até mesmo porque, se não fosse, não estariam expostas assim aqui e ali. E o vice-prefeito passou aqui agora. Pablo, tamo junto, cara, aquele abraço. Show de bola. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí. Desta maneira, espero que você tenha gostado desta apresentação da Hilux, modelo semi-garboso. E nós encerramos mais esse vídeo aqui com vocês, beleza? Gostou? Então, dá like aí, dá like. Claro, aqui em cima do vídeo, eu coloquei os dois cards com os vídeos do serviço dessa caminhonete. Se você veio buscando informações desse modelo dessa Hilux, portanto, saiba que tem dois vídeos aqui com o serviço com mais detalhes do modelo em si, beleza? Totalmente recomendado. E essa aqui, então, essa aqui não é carro para vender. Essa aqui é carro para comprar. Não é caminhonete para ser vendida. É caminhonete para ser comprada. Se achar uma nesse estado, assim, compra tranquilamente. Show de bola? Você viu como é que os colonos aqui são brabos? Mas depois ficou meu amigo. Ficou meu amigo aqui já. E viu que eu sou da casa. Eu falei, cara, eu sou da casa. Fica tranquilo. Porque tem muito forasteiro, guerreiros. Muita essa galera que quer parar o agronegócio, eu venho aqui fazer videozinho para a internet e fica denegrindo o agronegócio brasileiro sem conhecimento de causa, entendeu? Sem entender que aquelas placas ali significam que o IBAMA, um órgão federal, autorizou o manejo florestal. Então eu vim aqui tirar a onda. Tá certinho. Parabéns, Fábio. Parabéns. Parabéns, cara. Gostei. E, cara, eu não tenho nada errado. Medo de quê? A gente se explica. Conversando, a gente se entende. Show de bola, guerreiros? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.